Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as Sras. e Srs. Deputados, cumprimento o Sr. António Mendes Lopes e a sua ilustre mandatária aqui presente, a quem agradecemos muito a sua vinda aqui a esta Comissão de Inquérito para prestar os esclarecimentos que se mostrem necessários para o apuramento do objeto desta Comissão. Prestamos também aqui a nossa solidariedade às vítimas dos incêndios ocorridos em 2017 e a todas as pessoas, e às suas famílias obviamente, e a todas as pessoas da região do Punhal Interior pelo nefasto que foi a tragédia que ocorreu. Relembro também que o objeto desta Comissão é a atribuição dos apoios do Estado na sequência dos incêndios do Punhal Interior e é nessa qualidade que o Sr. António Mendes Lopes vai ser aqui ouvido. Na sua exposição que foi extensiva e por minha culpa provavelmente não tive oportunidade de conseguir tirar os apontamentos todos que pretendia. E por isso corro o risco de algumas perguntas que iremos colocar já estarão na sua nota introdutória, mas mesmo assim não deixaremos de fazer essas questões. E questionando sobre a sua intervenção ou a sua participação no Conselho de Gestão do Fundo Revita, nas datas que aqui referiu entre 9 de 10 de 2018 e 30 de 9 de 2019, se não foi esse o apontamento que eu tomei? Concorda? Então eu gostava que explicasse aqui esta Comissão e às pessoas que estão ouvindo como é que funcionava o Fundo Revita desde o início até a atribuição dos apoios e quais foram concretamente as funções que desempenhou e quem eram as outras pessoas que o acompanhavam nesse Conselho de Gestão. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, Engenheiro Menos Lápos, faz favor. Muito obrigado, Sra. Deputada. Naturalmente eu não lhe posso responder desde o início porque não estive lá. Eu só estive a partir de 25 de nove de 2018 e portanto não estive na fase inicial, não estive sequer na fase de distribuição das casas nem da análise dos processos e portanto não consigo responder a essa pergunta. O que posso dizer é que quando estive no Fundo Revita, tivemos todos, todos e eu louvo o trabalho de toda aquela gente que foi empenhadíssima no sentido de garantir a legalidade e, digamos, levar aquela empreitada a bom porto. E isso é aquilo que eu posso testemunhar, é isso que eu posso dizer relativamente às pessoas. Quem era da equipa? Portanto, haviam técnicos das câmaras municipais, que tinham a função dupla, a função de serem técnicos das câmaras municipais e também virem à Comissão Técnica. Havia representantes da CCDRC e na altura da, 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 enfim, Boluição do Interior, que agora não me recordo o nome de uma comissão, enfim, Unidade de Missão da Boluição do Interior, exatamente. Portanto, era um representante dessa Unidade de Missão, que hoje é uma Secretaria de Gestão. E portanto, esses eram, digamos, a composição da Comissão Técnica. O Conselho de Gestão era eu, enquanto representante das câmaras municipais, o Dr. Joaquim Guardado, enquanto representante da União das Musicórdias, e o Dr. Rui Filhais, Presidente do Instituto de Gestão da Social. Muito obrigado. Sra. Deputada, para prosseguir, por favor. Obrigada, Sra. Presidente. E, concretamente, o que é que, qual era a sua intervenção concreta a partir desse momento? Vou responder. Sra. Deputada, como viu na minha inscrição, a minha intervenção concreta deixou de ser de Engenheiro Civil para ser quase jurista. Deixou de ser Engenheiro Civil para ser quase jurista. E que não o sou. Portanto, a minha dificuldade é terrível. Tenho que andar atrás da imprensa, de analisar processos. Tudo isto, depois, se veio a concluir no processo do Ministério Público, que surgiu a oito casos. No fundo, era a vida. Ainda estes, sujeitos a julgamento, e alguns poderiam eventualmente cair na sua decisão. Ou seja, toda esta trabalheira a um conjunto de pessoas, para se reduzir a pouca coisa. E isso foi um desrespeito para quem, para mim, foi considerado um desrespeito para as pessoas que, voluntariamente e gratuitamente, deram o seu melhor por aquela causa. É isso que me constrange. Sr. Engenheiro, compreendendo isso, nós estamos aqui, apesar da Comissão ter um objeto, tudo que rodeia o objeto é muito chocante, é muito dramático, tem a ver com uma grande tragédia. E, por vezes, não é fácil a gestão deste processo, é do ponto de vista emocional. Vamos todos, em colaboração, prosseguir, esclarecer tudo o que for possível, que é o melhor contributo que podemos dar para o próprio assunto. Sr. Deputado, para prosseguir, faz favor. Sr. Engenheiro, nós percebemos a sua mágoa, o que o senhor referiu, mas é assim, nós estamos aqui a apurar, efetivamente, a atribuição dos apoios do Estado, não é o que se passou concretamente com oito casas, exatamente. Portanto, nós queremos saber o que é que se passou, o que é que correu bem e o que é que correu menos bem. E é nessa perspectiva, e tendo em atenção que o senhor estava dentro e sabia como é que funcionava e quais eram os apoios que o Fundo Revita atribuía, ou a razão de ser da constituição do Fundo Revita, e é nessa perspectiva que nós queremos que o senhor nos esclareça. Não é com nenhuma mágoa que queremos que o senhor continue, permaneça. A minha pergunta seguinte é o seguinte, no relatório do Tribunal de Contas, na página 47 e 48, diz que foram... o que se constatou é que o modelo desenhado conferiu aos municípios muitas oportunidades de controlar e influenciar os procedimentos, neutralizando a legalidade e os controles previstos. A minha pergunta é, nestes procedimentos, se a intervenção dos municípios em algum momento pode ter impedido de fazer o controle desse controle que era exigido? Para responder? Sra. Deputada, naturalmente, vou-lhe responder com toda... Eu, durante o período em que estive na Comissão, no Fundo Revita, nunca nenhum presidente me dirigiu a palavra sobre qualquer processo. Nenhum dos três presidentes. Nunca fui impressionado. Tomei todas as liberadas, inclusive contra a Câmara, contra o município de Pedrão no Grande, porque suspendemos obras do município de Pedrão no Grande, de Pedrão no Grande. Portanto, nunca recebi da parte deles qualquer condicionamento. Sempre tive deles todo o apoio. E, portanto, sobre essa matéria, nada há a acrescentar. Quanto aos fundos, Sra. Deputada, eu não posso dizer a questão dos fundos. Eu estou aqui enquanto a questão dos fundos do Estado. O Estado, certamente, havia a parte dos Fundos Revita e havia outros fundos. Eu, sobre a questão dos fundos, apenas posso falar da parte em que estive, digamos, no Fundo Revita. Não posso falar do início do Fundo Revita, porque inicialmente houve fundos que se deram apoio cerca de 3 milhões de euros, enfim, não tenho agora o número presente, para apoio à agricultura, para prejuízo até 5 mil euros, que é que foi essa a decisão que à época tomaram. Mas eu não estava, no fundo, nesse momento e, portanto, não estou a dizer em que circunstâncias. É que essa decisão foi tomada. Na certeza, porém, que o Regulamento também não fecha a porta a isso. Porque no artigo 16 do Regulamento Revita diz que o fundo pode utilizar as verbas também para outros fins. Portanto, e deve ter sido nesse enquadramento, julgo eu, que devem, que o Conselho estão à época, deve ter decidido dar esse apoio, porque certamente falou, penso eu, com o Governo, no sentido de conciliarem as coisas e também da rapidez e do mais fácil de chegar esse dinheiro às populações que estavam, digamos, fragilizadas, quer financeiramente, quer psicologicamente. E, portanto, penso que foi uma decisão, digamos, mais humanitária até do que propriamente racional ou de outra natureza. Foi uma questão de humanidade. Foi humanitária, a meu ver. Ainda que se ponha, possam ter queimado algumas etapas. Admito isso, mas penso que foi mais uma razão humanitária. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Para prosseguir, Sra. Deputada, faz favor, ter a palavra. Partindo dessas suas últimas palavras que queimaram-se algumas etapas, o que é que quer dizer com isso? Sr. Engenheiro. Sra. Deputada, eu não disse que se queimaram algumas etapas. Eu disse que talvez se tenham queimado algumas etapas no sentido de facilitar. Não sei, eu não estava lá. Ou seja, podem não ter cumprido todos os formalismos, mas o dinheiro sabe, 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 o fundo sabe a quem é que deu o dinheiro e quanto é que deu. E ele está disponível. Porque no relatório de Correia Evita e Mitrimestralmente estão lá identificadas as pessoas. Portanto, sabe-se a quem é que deu. Não há, aliás, tanto para a parte agrícola como para a parte das habitações. Portanto, o fundo tem tudo claro. Portanto, aqui as etapas não... Digamos, se calhar foi uma força de expressão. As etapas aqui não era sentido de cometer ilegalidades. É no sentido de agilizar o processo. Deixá-lo ser tão burocrático, tão penoso. É nesse sentido. Faço-lhe, deputada. Faço-lhe por seguir. Obrigada, Sr. Presidente. Mas quanto ao Conselho de Gestão, qual era o entendimento de apoiar as habitações permanentes ou estavam também incluídas as habitações não permanentes? Sr. Engenheiro, faça-lhe. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Regulamento Rehabita verdadeiramente não fecha a porta às segundas habitações. Vejam o artigo 20 do Regulamento. O Regulamento priorizava as primeiras habitações, as habitações permanentes. Essas eram as prioritárias, mas nunca fechou a porta às segundas habitações. Essa foi um erro que eu acho que se propalou na Comissão Social. As segundas habitações podiam ter sido apoiadas, se houvesse dinheiro por aí feito. Nunca o Regulamento impede que haja financiamento para as segundas habitações. E esse, penso eu, que foi o erro que se cometeu na imprensa. Enfim, e nós despenemos as obras pela simples razão. É que elas tinham entrado como sendo habitação permanente. E se não era habitação permanente, não tinham que entrar como habitação permanente. Foi essa a única questão de nós despenermos as obras. Portanto, as habitações não permanentes também tinham enquadramento regulamentar para serem apoiadas. Na minha perspectiva pessoal, nós não apoiámos nenhuma, mas tinham enquadramento regulamentar para serem apoiadas. E até era justo que fossem apoiadas. Porque há muita gente que deixou de visitar aquelas terras porque hoje deixaram de ter lá residências. As casas arderam. Aliás, aquelas aldeias é uma desgraça. Nós vamos àquelas aldeias, é só ruínas, já as que existiam e aquelas provocadas pelos incêndios. Aquilo é terrível. Aquilo é desolador. Aliás, eu, como os senhores deputados com certeza já tiveram a oportunidade de visitar aquilo, visitem aquilo. E tenham a noção clara do que foi o prejuízo brutal para aquelas populações e para aqueles conselhos. E isso é irreparável. E sabem porquê? Porque são conselhos deprimidos, que não têm toda a juventude que se forma desaparece, não há emprego qualificado. São territórios que estão, digamos, a desaparecer em termos de populacionais. Muito pouca gente, muito pouca gente vive naqueles conselhos. E com estes acontecimentos mais se agravou esta situação. Muito obrigado, Sra. Engenheira. Sra. Deputada Olga Silvestre, faz favor, tenho a palavra para prosseguir. Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Engenheiro, da justiça, da recuperação das todas as habitações, o PSD também defende essa justiça e a necessidade e a importância. Agora, a pergunta é que, eu tenho que o confrontar com o seguinte, há uma ata do Conselho de Gestão e que consta na página 61 do Tribunal de Contas, onde o fundo considerou só dever apoiar habitações permanentes. Isso consta escrito no relatório do Tribunal de Contas. Sr. Engenheiro, para responder. Sra. Deputada, essa decisão foi tomada até o fim porque nós não apanhámos segundas habitações. Nós não apanhámos segundas habitações. Portanto, aliás, todas as obras que eu, no meu mandato, nenhuma obra foi adicionada às que já vinham atrás. Portanto, não houve acrescentes, digamos assim, ou apoios a obras que não fossem, ou pelo menos, supostamente, primeiras habitações. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sra. Deputada. Então, partindo também das suas palavras, é assim, então, o Conselho de Gestão do Fundo Revita, a decisão era apoiar só primeiras habitações. Para responder. Isso é um facto. Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora, partindo para as segundas habitações. As segundas habitações, algumas também, e é do conhecimento que, embora o senhor tenha dito isso, que foram também algumas apoiadas pelo Fundo Revita. A pergunta que eu vou fazer é o seguinte. Tendo em atenção que algumas foram apoiadas pelo Fundo Revita, outras foram apoiadas pelos municípios, portanto, tendo em conta a possibilidade que a lei permitiu dos municípios criarem um regulamento, aqui haverá diferentes apoios para a mesma situação. A pergunta é, não considera que houve discricionariedade nos apoios às segundas habitações? Sra. 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 Deputada, o Fundo Revita não apoiou as segundas habitações? Não apoiou. Até esta data não apoiou. Não quer dizer que não venha apoiar, porque eu entendo que o regulamento permite esse apoio, mas até o momento não apoiou. Quanto às questões dos regulamentos que cada Câmara Municipal criou, foi há. A Câmara tem essa capacidade de objetivo de criar regulamentos municipais e, portanto, a Câmara assume os custos, não é o Revita. O Revita não tem nada a ver com esses regulamentos. Esses são realmente criados por municípios, com critérios municípios e debaixo do Orçamento Municipal. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sra. Deputada Olga Silvestre. Então, as segundas habitações foram só apoiadas pelos municípios, através daquela linha de apoio criada pelo Estado com a Lei do Orçamento. Foi isso? Para responder. Eu, se bem percebo, eu penso que nenhum município, a não ser Pedrão Grande, criou um regulamento para as segundas habitações. Eu penso que Figueroa não tem regulamento para as segundas habitações e que a Sra. Penso... Enfim, não tenho a certeza. É capaz que a Sra. Penso que a Sra. Penso que tem. Não sei se avançaram para as obras. Sei que... Mas Figueroa dos Vinhos não tem nenhum regulamento para... Enfim, decidiu não criar nenhum regulamento para apoiar as segundas habitações. Muito obrigado, Sra. Engenheiro. Eu acho que a Comissão solicitou estes documentos. Muito obrigado. Sra. Deputada, para prosseguir, por favor. E porquê, Sra. Engenheiro? Para responder. Terá que perguntar ao Sr. Presidente da Câmara. Sra. Deputada. É uma resposta. E que valor... Neste momento, que valor falta aplicar do Revita? Tem noção? Sra. Engenheiro. Quando saí, na ordem de dois milhões de erros. Do milhão e qualquer coisa... Um milhão e pouco de erros. Enfim, na ordem de um milhão. Não sei exato. Eu sei que saiu agora o último relatório trimestral. Quando saí? Ah, eu. Saí em 30 de nove de 2018. 2019. Peço desculpa. Muito obrigado. Sra. Deputada, por favor. Faz favor. Olha, também estava estipulado que o valor... Havia um valor por metro quadrado para a reconstrução e a requalificação das obras em causa. Na página 85 do relatório do Tribunal de Contas, vem referido que o valor por metro quadrado pré-definido não foi respeitado e, a não ser respeitado, devia ser fundamentada essa decisão e também não foi fundamentada essa decisão, nem foi cumprida a regra de contenção de custos. Qual a razão? Sr. Engenheiro, faz favor, para responder. Sra. Deputada, naturalmente compreendo que eu não estimo na fase da entrega nem da análise das propostas. Eu apanhei as obras em execução, adjudicadas, entregues a serem feitas, portanto, essa fase de análise devia ser anterior à entrega das obras e ao início das obras. Portanto, se há alguma coisa, enfim, que eu juro que não correu mal, eu juro que não correu mal, porque isto naturalmente eu tive todo o gosto também de participar, enfim, quando o Tribunal de Contas fez a sua inspeção, mas isto no fim do jogo é fácil sermos treinadores, não é? Isto quando o jogo acaba, nós somos todos bons treinadores. Portanto, essas coisas é assim. Aquilo foi um processo complicadíssimo e joueu para montar um processo daquelas com aquela velocidade, foi difícil. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Eu devolvo a palavra à Sra. Deputada. Mas a fase em que o Sr. participou também teve na fase da atribuição de fundos ou de apoios? Sr. Engenheiro, para responder? Eu só estive na fase de pagamento dos pedidos de pagamento. Não estive, digamos, os apoios, eu não estive na fase dos apoios, a única coisa que validava era pedidos de pagamento de obras em execução, os chamados de auto-desmedição. Portanto, foi nesse processo que eu estive, não estive em mais processo nenhum. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sra. Deputada. Não havia conferência, conferência no sentido de confirmar entre os valores propostos e depois as obras executadas se eram realmente aquilo que constava no terreno? Para responder? Todos os autos eram elaborados por técnicos das câmaras respectivas, eram, todos os autos vinham para a CCDR para conferir com os valores da educação e, portanto, tudo era, todos os valores eram verificados quer na fase da obra, porque os autos eram efetuados pelos técnicos respectivos dos municípios, portanto, e que faziam parte da comissão técnica e depois disso eram enviados para a CCDR onde eram validados os valores no sentido de ver se cumpriam dentro dos valores que estavam adjudicados. Portanto, o processo era esse. E depois vinham à Comissão Técnica, depois desse processo vinham à Comissão Técnica para a Comissão Técnica validar e enviar para o Conselho de Gestão para o pagamento. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Menos Lopes, Sr. Deputado. E esses valores não suscitavam alguma perplexidade perante isso? Não averiguavam se os valores eram aqueles, efetivamente, que estavam previstos na lei e que estavam a ser cumpridos? Sr. Deputado, eu confero que depois de ter adjudicado e feito o contrato com os empreiteiros, quer dizer, supostamente essa questão estava ultrapassada, julgo eu. Não era eu que tinha, naturalmente, enquanto membro da Comissão Técnica, que tinha a função de estar a escrutinar todos os valores por metro quadrado porque isso, naturalmente, pararia todo o processo, julgo eu. Para a gente reanalisar todos os processos obrigava a parar todas as obras de imediato. portanto, ou seja, eu confiei de que todo o processo e todos os valores tinham sido controlados na fase em que se fizeram as análises e as entregas das obras aos empreiteiros. Portanto, essa parte já não, quer dizer, já não tivesse essa função de estar, digamos, a passar todos os processos, processo a processo, no sentido de avaliar o custo por metro quadrado, até porque é difícil. Porque uma coisa, e eu que sou da área sei bem, porque uma coisa é uma reconstrução, outra coisa é uma reconstrução nova, e a reconstrução às vezes custa muito mais do que a nova. Muito mais do que a nova. E aí, a reconstrução são à volta de 400 e poucos euros, situações já em que o valor é muito maior. Portanto, é relativo, esse valor de referência é um valor, digamos, de referência, mas não é um valor, digamos, que seja uma barreira intransponível, julgo eu. Porque caso a caso teria que se analisar. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sra. Deputada, para prosseguir. Então, quem é que fiscalizava esses valores? E outra coisa, é possível exceder os valores, tinham era que ser fundamentados. Sr. Engenheiro, para tentar explicar como é que funcionava então esse cálculo desses valores e a fiscalização dos valores, tem ideia? Sr. Doutor, eu não fiz esse apuramento. Eu pessoalmente não fiz. Nem eu, nem... Porquê? Porque todas as obras estavam em execução. Algumas já em execução, mais de 70%. Mais de 80%. Algumas concluídas. Eu quando fiquei no processo, muitas delas já estavam concluídas. Portanto, não fiz esse processo. Esse processo deve ter sido feito, a ser feito, e estarei convencido que foi feito, é a minha convicção, de que todos os processos foram analisados ponto a ponto para ver o valor do custo de metro quadrado, para ver se eventualmente se encaixava dentro dos limites que estavam definidos no regulamento. Portanto, essa é a minha convicção. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sra. Deputada. Pode prosseguir, faz favor. Está dentro do seu tempo. Obrigada. Obrigada. Tem aqui sido repetido diversas vezes que esta Comissão de Inquérito é uma perseguição às vítimas por parte do PSD. Ora, nós repudiamos veementemente essa tese e também consta estipulado no Tribunal de Contas, na página 91, que refere expressamente a suspensão de reconstrução de habitações, por fundadas dúvidas sobre a regularidade aparente, outras por inécia do organismo, do qual o Sr. também fez parte e, como o Sr. também referiu aqui na sua exposição, que os casos identificados com a reportagem da TVI, que tomou uma decisão, até fez constar em ata e que houve a suspensão do pagamento de quaisquer casas, até referiu do município de Pedrógão Grande. A pergunta que se impõe é por que razão foi decidida a suspensão do pagamento desses valores? Sr. Engenheiro, para responder, por favor. Em face às dúvidas e em face do inquérito que estava a correr já pelo Ministério Público, nós entendemos bem, para salvaguarda do Fundo, pedir a suspensão dos pagamentos. Não suspendemos as obras. Nós não suspendemos as obras. Suspendemos só os pagamentos. Porque as obras... Aliás, os contratos eram feitos... O Fundo de Reibita, digamos, era uma parte do contrato, mas o contrato era feito entre o arbitrário e o dono da obra. Portanto, o Fundo de Reibita era a entidade financiadora, mas o Fundo nunca parou nenhuma obra. Parou, suspendeu foi os pagamentos. Portanto, até se apurar, se efetivamente estavam, dentro do critério que estava estabelecido, como as casas tinham entrado como primeira habitação, se cumpriam esse... como uma habitação permanente, se as habitações cumpriam esse requisito. E por isso é que suspendemos os pagamentos para efeitos cautelares e salvaguarda do fundo. Muito obrigado. Muito obrigado.